Nós conversamos sobre essa dimensão de que o poder, o ímpeto do poder absoluto foi levando Macbeth sempre a cometer as ações mais niilistas, mais transgressoras, mais torpes, mais cruéis, na sanha de manutenção desse poder. Isso seria algo corroborado por Nicolau Maquiavel. A questão é que o livro de Dostoevsky, o romance de Dostoevsky é Crime, se chama Crime, Prestuplenie e Castigo, Nakazanie. E esse castigo não é apenas a punição, não é apenas ser pego pelas autoridades, não é apenas ser preso, não é apenas ser julgado, é sofrer a dor por ter aspergido o sangue alheio.